Olá pessoal, a movimentação aqui no aeroporto de Sorocaba, como eu disse no vídeo aí, próximo a esse aí, é bem, bem comum essa movimentação e nós vamos continuar por aqui, né, mostrando para você aquilo que tem aí de melhor, aquilo que acontece aqui. Olá pessoal do canal do avião, estamos mais uma vez aqui no aeroporto de Sorocaba, gravando aí o que acontece nas pistas aqui do aeroporto, olha só a movimentação, logo ali adiante, para você acompanhar aí. Esse movimento aí é, essa movimentação é bem comum, tem esse é o aeroporto de Embraer, ela é bem visitada, bem frequentada, para manutenções, jatos executivos, enfim, mas é bem frequentada. Então essa movimentação de transitar a pista para entrar de um lado para o outro, isso é bem comum aqui, né, aqui no aeroporto de Sorocaba pelo menos, né, por aí não sei como é que funciona. Mas olha só a movimentação, logo ali também, do lado do seu vídeo, às vezes alguns ficam ali testando motores e acelerando fortemente ali também, sempre é bem comum também, durante horas às vezes. Então, é isso que acontece aqui, talvez você tenha curiosidade, às vezes houve barulho, né, não houve nem pouso, nem decolagem, nem nada, então, é, muitas coisas acontecem assim por trás dos muros, só mostrando para você um pouquinho daquilo que acontece no aeroporto da nossa cidade. Valeu pessoal, um abraço, então segue com essas imagens e até o próximo vídeo, valeu! Tchau!